Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estaremos fazendo a Armadura Enferrujada, que é o protótipo para a Armadura do Fino dos Deuses. Aprendemos em um dos vídeos anteriores, onde fizemos aquela última dungeon. Então, ao derrotar o último boss, você aprende a Armadura do Fino dos Deuses. E a Armadura Enferrujada é a primeira parte dessa armadura. A partir dela, você pode fazer a Armadura do Fino dos Deuses esfriadas e a Armadura do Fino dos Deuses normais. Enfim, para fazer ela, é preciso, no caso, ter uma bancada de armadura melhorada, ou então uma bancada de armadura de campanha ou de guarnição. São as novas bancadas de armadura, as novas mesas que saíram há um tempo no jogo. Enfim, a diferença entre as duas é que a de campanha, ela faz mais rapidamente, no caso, ela produz uma armadura mais rapidamente. Só que, no caso, ela gasta mais recursos. E a de guarnição, ela vai fazer mais devagar, só que vai gastar menos recursos. Enfim, para fazer a armadura, precisa de um forro aperfeiçoado. 25 barras de metal das estrelas. Peças de armadura, no caso, essas coisas de armadura que pega também naquela mesma dungeon. E também a base alquímica, que são os itens utilizados para fazer essa armadura. Mas, enfim... Agora, modificou o esquema dos forros. Antigamente, para cada peça tinha um forro de armadura específico. Mas, agora, é um único forro que você vai utilizar para fazer todas as peças de armadura. Mudou algumas coisas, para falar a verdade, bastante coisa mudou no jogo. Tanto é que, agora, os lacaios, como antigamente, reduziu a quantidade de custo de se fazer armadura. Agora, não reduz mais. Um lacai tinha o 4, no caso. Agora, somente a bancada de guarnição, no caso, vai poder... Ao diminuir o gasto de recurso. Boa ser vista que, ao prender bancada de armaduras, você vai desbloquear a bancada de armadura de campanha e também de guarnição. São duas bancadas bastante caras para fazer elas. Mas, no caso, uma vai fazer mais rápido e a outra vai fazer, no caso, essas mesmas recursos. Como se fosse um lacai ou tier 4. Enfim, vejamos aqui. Mas, para fazer, no caso, o forro. Para fazer o forro, ao prender armaduras, mestre de armaduras, normal, que mestre de armaduras, você vai aprender, no caso, a desbloquear os forros normais. Ao você aprender armaduras épicas do exílio, você vai, no caso, desbloquear os forros épicos. Que esse aqui, no caso, ó. Esse aqui vai desbloquear os itens que vai fazer essas armaduras épicas do exílio. E vai bloquear, que é enchimento peitoral leve, enchimento peitoral médio. E enchimento de... É enchimento aperfeiçoado. No caso, que esse aqui, no caso, é o enchimento que vem para se fazer. Mas, enfim. Para fazer o enchimento aperfeiçoado, você precisa de coro reforçado. E para fazer o coro reforçado, você não faz mais da bancada de armaduras, como fazia antigamente. Agora, você precisa de um outro item, no caso. Que é a bancada do Kurtumi. Como prender a fazer a bancada do Kurtumi? Ao desbloquear, no caso, o Kurtumi. Vou mostrar isso aqui. Também vai desbloquear a mesa do Kurtumi. Que é essa mesa aqui. Você tem que fazer ela, que nela você vai fazer esses coros reforçados. Então, é necessário você ter essa bancada também. Para fazer o coro reforçado. Enfim. Como não bastasse no Konex Isles. Já tinha uma enorme quantidade de bancadas. Que você precisava fazer para fazer as coisas. Agora, você precisa de mais um monte de bancadas. Então, aqui está, no caso. O Zipo pode fazer. Pode extrair o coro. A partir de outros tipos de coro. E também fazer o coro reforçado. Faz o coro enrijecido. Assim que eu me dei essa seda. Melhorada aqui. Também faz corda. Coisas do tipo. Então, coisas que você fazia antigamente na bancada de armaduras. Agora, você não faz mais. É como se várias coisas que tinha, no caso. Que fazia na bancada de ferreiro. Fazia no caldeirão. Fazia na mesa de armaduras. Você não pode fazer mais. Mas tem mesas específicas, no caso. Para fazer esses itens. Então, é bastante caro, para falar a verdade. Essa aqui, no caso. É a bancada de armaduras de campanha. Que você vai fazer os recursos. Mais rapidamente. Só que vai gastar mais. Como possui o enchimento aperfeiçoado. Pesado aqui. Ele gasta 42 coros. Coros reforçados e curtidos. E, geralmente, diga-me. Ele gastava 20 e poucos por peça. Agora, com gasta 40. Então, é bastante caro, por assim dizer. Então, 7 coros de elefante. E 3 barbante. E aqui, no caso. É na bancada de guarnição. Que vai gastar 21. Praticamente, a metade. A metade mesmo que gasta na de campanha. Então, essa é a diferença. Enfim, vou fazer aqui. Como posso dizer. Com o lacaio. Sem o lacaio. Tier 4. Não faz diferença. Não reduz. Não aumenta. A quantidade que se faz. A velocidade também. Acredito que não vai aumentar. Porque agora, modificar várias coisas. Tem várias coisas diferentes. Nos lacaios também. E são coisas. Ainda que eu não. Sei exatamente. Por isso funciona. Tem alguns lacaios. Que tem uma marreta. Esse aqui, no caso. É o Xelgus do Ferreiro. Tem uma marreta. Outros tem um escudo. Acredito que seja. Essas da marreta. Seja mais. Um lacaio. Que a intenção de fazer. Itens que dê mais. Dano, no caso. E os. Que no caso. Que tem o escudo. Que dê mais proteção. Ou vice-versa. Que esses que tem o escudo. Esses escudo quebrado. Os itens vão. Quebrar mais facilmente. A armadura do inimigo. A gente não sei. Como funciona. Aqui está. No caso. Fiz os couros reforçados. Os couros enrijecidos. E. O óleo. No caso. Agora. Mais do que nunca. Para fazer essas armaduras. Você vai ter que. Fazer muito óleo. Indiferente de antigamente. Que ao colocar. No caso. Na fogueira. Para assar. Na verdade. Colocar na prensa. Colocar na prensa. O peixe. Aquele peixe azul. Você produzia. A cada peixe. Produzia um óleo. Agora não mais. Como era antes. Os outros. Dois tipos de peixe. Que aquele peixe mais complexo. Descobrido. E aquele peixe vermelhado. Que a cada. Cinco peixes. Se não me engano. Fazia um óleo. Cada dez. Ou assim. Agora. É com o peixe azul. Que o peixe azul. Queira ou não queira. É o peixe mais fácil. Do que você conseguir. Porque você. No caso. Farma as plantas. Vai pegar os cupins. E a cada cupim. Transforma num peixe. Então. Automaticamente. Equilibraram essa questão. O outro. Dois tipos de peixes. Que no caso. São mais difíceis. Para você conseguir. Vai a cada peixe. Vai fazer um óleo. Então. Faz com que você precise de muitos peixes. Fazer vários. É. Cesta de peixes. No caso. Para armadilha de peixe. Pegar vários peixes. Conseguir óleo. Tendo para fazer armaduras. Enfim. Aqui eu vou fazer armaduras. As peças de armaduras. Já tem aqui. Os cinco forros. Que eu vou precisar. Para fazer. Todo o conjunto. Ele. Como eu falei. É armadilha bastante cara. Chegando no oficial. Que provavelmente. Vai ser bem difícil. Você fazer essa armadura épica. Aqui. Primeiramente. Para prender. É complicado. E depois. A quantidade de recursos. Que você vai gastar. Então faz com que seja um pouco complexo. Você conseguir fazer. Essas armaduras no oficial. Mas enfim. Mesmo essa aqui. Não seja a armadura final. Por assim dizer. É. Da armadura do fim dos deuses. Mas. Essa armadura vejada. Que já dá uma boa produção. O que eu não gostei. Dessa armadura. Porque tem uma estética. Muito feia. Por assim dizer. A armadura. Com as modelagens. Bem esquisitonas. Parece que. Nem parece ser feito de. De metal. Parece que é feito de. De chungo. Sei lá. Coisa. Remete a muito armadura velha. Assim por assim dizer. Então por isso. Eu não curti muito. O visual dessa armadura. Mas é uma armadura. Que oferece uma boa proteção. Não pode dizer. Ela oferece. 1.783 de proteção. É lógico. O personagem. Pelas habilidades. Que ele tem. Ele já tem. 200 e poucos. 203 de armadura. Então. Isso reduz. A quantidade de proteção. Que essa armadura dá. Para uns 900 e poucos. 800 e poucos. Mas mesmo assim. Uma armadura bem boa. E para finalizar. No caso. Para mostrar a eficiência dela. Eu vim enfrentar a gente. A caré. Esse bococodilo. Na verdade. Esse bococodilo aqui. É bastante forte. Pode ser visto nos vídeos. Entregado que eu fiz. Geralmente. Dois ou três ataques dele. Ele matava um agente. Eu precisava recuperar a vida. Várias vezes. Antes de derrotar ele. E como posso ser visto aqui. A armadura. Ela está oferecendo. Uma produção boa. Ele está dando bem pouco dano. Mesmo nesse ataque especial. Dereva muito dano. Esse combo. De ataque dele. Geralmente. Quase zerava a vida. Então. Como posso ser visto. Eu estou conseguindo. Eu vou fazer matar. Ele. Sem precisar recuperar a vida. Eu matei. Esse bococodilo. Aqui. Sem. Perder metade da vida. Isso mostra. O quanto. Essa armadura. É eficiente. Também na questão de. Produção com outros elementos. Ela dá três barras de produção. Por peça. Então. Mostra. Que é uma armadura excelente. Assim como. Será ainda melhor. Armadura dos fins dos deuses. Mas enfim. Esse vídeo. Que está aí. Somente fazendo. Essa primeira parte. Que é essa armadura virrujada. Como eu falei. Tem uma estética. Bem. Rústica. Por se dizer. Mas. Uma armadura que oferece uma boa proteção. Mas armadura épica. Lendária. Que. Vai fazer um. Dá uma boa proteção. E vai ajudar muito. E derrotar. E enfrentar as criaturas. Aqui do Kona Exiles. Mas isso aí. Esse vídeo já chegou no final. Espero que tenha gostado mais. Espero que tenha explicado bem. Espero que tenha ajudado. Com mais esse vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.